Quem tá no beat é o mostrão, não toma toma pancadão Ela quer vestir na condição, e a lovinha se derrama Na onda da caixa, saca a lovinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta a cerega piranha Movimenta, movimenta, movimenta a cerega piranha Movimenta, movimenta, movimenta a cerega piranha Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra a tua piroca Quando eu fico de quatro e tu empurra a tua piroca Quando eu fico de quatro e tu eu e porra da piroca Ela revente na condição e a lovinha se derrama Na onda da cachalça calovinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta chelega a piranha Movimenta, movimenta, movimenta chelega a piranha Bevinho Grava Zóis, Bevinho Grava Zóis, empurrando qualidade Ela que é vigila a condição e a novinha se derrama Na onda da caixão, saca a lovinha, se assanha Movimenta, 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 cerega, piranha Movimenta, 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 cerega, piranha Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Quando eu frito de quatro e turro o rato a piroca Ela revigila condição e ela via se derramar Na onda da cachaça que ela via se assanha Movimenta, movimenta, movimenta se ela é com a piranha Quem tá no beat é o mostrão, não toma, toma pancadão Quem tá no beat é o mostrão, não toma, toma pancadão Ela gosta que fode no escurinho, ela taca a xereca na ponta do pau Ela gosta que fode no escurinho, ela taca a xereca na ponta do pau Ela taca a xereca na ponta do pau Tu sabe que eu sou piranha, que eu gosto de foder mesmo Vou sentar, vou enxergar, te enchendo com desejo Bota a piroca pra fora, me come na pele, me come no pelo Toda semana eu ligo pra ela, já sabe bagulho doido, se na sexta já se tô no sábado, se tá de novo Quem tá no beat é o mostrão, não toma, toma, toma pancadão Tem vinho gravações, tem vinho gravações, empurrando qualidade Ela gosta que fode no escurinho, ela taca a xereca na ponta do pau Ela gosta que fode no escurinho, ela taca a xereca na ponta do pau Ela taca a xereca na ponta do pau Ela taca a xereca na ponta do pau Tu sabe que eu sou piranha, que eu gosto de foder mesmo Vou sentar, vou enxergar, te enchendo com desejo Bota a piroca pra fora, me come na pele, me come no pelo Toda semana eu ligo pra ela, já sabe bagulho doido, se na sexta já se tô no sábado, se tá de novo Que o B não penetra mesmo, pois é criando a favela Pois aperta a bala ousada, foder no cachotadela Quem tá no beat é o mostrão, não toma, toma, toma Quem tá no beat é o mostrão, não toma, toma pancadão Quem tá no beat é o mostrão, não toma, toma pancadão Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grilo da Pudiane Lá vai pirocadão, no grilo da Pudiane Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota, 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 bota na chuchota Bota, 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 bota na chuchota Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grilo da Pudiane Essa radeira é carpiranha, muito louco de esplante Essa radeira é carpiranha, muito louco de esplante Cê entra na pigro traficante 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 Dô traficante Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota, 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 bota na chuchota Bota, 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 bota na chuchota Quem tá no beat é o mostrão Não toma, toma pancadão Quem tá no beat é o mostrão Não toma, toma pancadão Eu sou mágico MC Represento toda hora Vou tirando devagar É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Vou tirando devagar É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Vou tirando devagar É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá? Só vou te arranjar Por que que vou te botar pra mamar? Vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho Pode vir que eu tô facinho Vem quebrando de ladinho 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 Só vou te arrecer Por que que voce Bevinho Grava Zói Bevinho Grava Zói Empurrando qualidade Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Meu boneco da cartola, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar pro beck e vou te botar pra mamar Bota, 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 bota Só vou te arranjar pro beck e vou te botar pra mamar Bota, 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 bota Vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho Pode vim que eu tô facinho Vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho Pode vim que eu tô facinho Só vou te arranjar pro beck e vou te botar pra mamar Bota, 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 bota Vem quebrando de ladinho